Bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui diretamente do supermercado Caprabo que é um similar a um pão de açúcar no Brasil, ele aqui também é do grupo Carrefour e hoje a gente vai aproveitar que a gente veio de compra para mostrar para vocês os produtos mais inusitados de um supermercado espanhol Os carrinhos eles ficam todos presos uns nos outros e para conseguir soltar você tem que colocar uma moeda, tá vendo? Que o mercado te dá às vezes uma de plástico se você não tem moedas e aí você solta o carrinho e na hora de devolver, se você não colocar no lugar certo colocar a trava que te devolve a moeda, você perde esse dinheiro e é como se você estivesse pagando esse dinheiro para a pessoa que vai colocar o carrinho de volta no lugar para você, porque ela vai ficar com a sua moeda Então começando aqui pela geladeira de frios o que a gente vai encontrar aqui de diferente, começando pelos queijos Quintice, olha quanto sabor que tem O que que é isso aqui? Sem lactose, ervas finas, tradicional E aí tem queijo mental cremoso, queijo de cabra cremoso Queijo gorgonzola cremoso, semi curado cremoso, curado cremoso Tipo requeijão, é o mais próximo do requeijão que tem aqui, ó Vários tipos de queijo ralado, normal de macarrão, parmesão Grana padano, denominação de origem Grana padano mais grossinho Aí tem os que você vai usar para fazer comida, ó Emental ralado O pizza, quatro queijos, ó, para colocar na lasanha Mussarela para derreter, emental para derreter Quatro queijos para derreter Aí você tem a mussarela suave, a mussarela normal Tem cheddar aqui, ó, misturado Emental sem lactose Emental Emental francês, tipo fundi Ó, isso aqui é para fazer exclusivamente macarrão Colocar no forno para gratinar, né, para derreter Aí aqui tem, ó, sem lactose, emental sem lactose Em fios mais grossos Mussarela sem lactose Mussarela para gratinar Mussarela para derreter Esse aqui é tipo polenguinho, ó Tem de várias marcas A vaca que ri La caseira A marca do... Do mercado, que é o Serosky Os palitinhos da vaca que ri Queijo fatiado tem de todos os tipos Fatiado light Sanduíche, ó, light, normal E aqui esse tipo de queijo para colocar no pão Queijo prato não tem, mas tem queijo Quierno é como, queijo suave Queijo cremoso Semi curado Esse para sanduíche que vira tipo um fundi no pão Queijo de ovelha Queijo para sanduíche Vários tipos de curado De ovelha, de cabra Mussarela Isso aqui é um mercado normal, hein? Extra fina Suave, ó, queijo edam fatiado Masdans, queijos goldans Todos os queijos holandeses O cheddar Com mais proteína Emental Extra grossa Tem extra fina e extra grossa Tem cheddar, ó Golda de novo Vários tipos de queijo Harvati Mussarela E você vem aqui e começa uns lights Harvati light Light Aqui em cima tem, ó, reduzido em sal Reduzido em sal Aqui já tem, ó, sem lactose Sem lactose Aqui, ó, sem lactose Tipo um printinho de sem lactose E aqui os queijos em pedaço Semi curado De cabra Aí com tempero Com mofo Sem mofo De ovelha Com alecrim Com pimentão Queijo velho Que é bem curado Com leite cru Sem leite cru E leite cru no Brasil Não é autorizado por lei Queijo anheiro Que é bem curado De ovelha Aí começa aqui, ó Sem lactose Aí você não quer que tenha o trabalho de cortar Eles te vendem O troço do queijo Todo fatiado, ó Dentro da embalagem Tá vendo? O pedaço inteiro Só que em fatiazinhas já Pra você não ter que cortar E comer tipo tapa Em porçãozinhas, ó Embutidos, ó Tem vários tipos, ó De lomo Que é tipo as costas E o traseiro do porco Começam lomo curado Lomo com tempero Lomo imbérico Tipo copa Choriço Salame Salame Vários tipos de presunto cru Que a gente chama, né? Patanegra Que a gente chama no Brasil Aí começam os vários tipos de foie Que é o foie gras Que a gente conhece no Brasil Com tempero Sem tempero Com trufa Sem trufa De pato De ganso E tem pra todos os bolsos também Esse, por exemplo, custa R$12,90 Mas esse aqui custa R$3,95 Todo mundo pode consumir mais presunto Mais ramon Diversos tipos de ramon Ramon serrano Ramon de sebo Ramon duroque Quem quer saber as diferenças de presunto Vou deixar o link do vídeo sobre comidas na Espanha Pra vocês entenderem as diferenças Ramon serrano Panceta O bacon Vários tipos Com mais gordura Com menos gordura Com mais carne Defumado Sem ser defumado Defumado com fumaça natural Em tiras Em pedaço Tipo fazer a feijoada nossa Aí entra no ramon cortadinho também Eles usam tipo bacon Sobraçada É tipo um patê Típico da ilha de Mallorca Aqui tem vários tipos de sobraçada E aqui entra nos vários tipos de chouriço Que eles tem aqui Fatiado As butifarras Que é a linguiça típica daqui E agora entra aqui no peru Tem o peru pra você fatiar em casa Tem o peru já fatiadinho Fatias finíssimas Fatia normal Aí você tem aquele que é natural Que parece um peito de frango mesmo Cozido Que faz até fiapinho Vários tipos Aqui o ramon cozido Ramon cozido é o que a gente está mais acostumado no Brasil Vários tipos Defumado, não defumado Extra Que é a fatia bem fininha Fatia fina, normal Mortadela Que é que eles não são tão fãs de mortadela Mas tem a mortadela italiana A mortadela nacional Bolonha Mortadela do mercado Que é bem mais grossa Dá pra ver a diferença E aqui salsicha de cachorro-quente Que é o que chama Frankfurt Então tem de diversos tipos Tamanhos Ó Vina Vina também é Ó Tem de peru Pra quem não come Porco Tem as famosas câmaras com bacon Que é super famoso Aqui que eles adoram Vamos ver a geladeira dos congelados Então ó Começamos pelas croquetas São os croquetes Que são típicos aqui da Catalunha Ó Então a gente tem croquete de cozido Que é tipo de carne cozida em casa Croquete de presunto Presunto ibérico A gente tem croquete de bacalhau De espinafre Você vê que aqui é um culto ao croquete Esse aqui de que que é De cozido Ó De cogumelo Ramon serrano Buñuelo Buñuelo É tipo um bolinho de chuva de bacalhau Que é super típico daqui ó Aí os sabores aqui já começam a repetir Mas mudam as marcas ó Croquete de frango As verduras ó As abas Que é aquele feijão verde Que a gente não consome muito no Brasil né Verduras assadas Aspargos Alcachofra Eles consomem muita alcachofra aqui E pinhole Que aqui são pinhões Então verduras com pinhões Abobrinha empanada E alcachofra empanada Que eles fritam Que é uma delícia E que também é típico daqui Minestra Minestra Polvo e flor já congelada O que é minestra? Verduras misturadas Vagem Tudo cozido e congelado Aquela fava Mais espinafre Olha ele já vem na Na porçãozinha Tá vendo? Aqui vem cortada Ervilha Aqui as batatas fritas ó Tem vários tipos Em palito Tem esse em cubinho Que é a típica daqui Que são as bravas Que eles servem com um molho de pimenta E aqui a parte vegetariana Então tem pratos prontos Lasanha vegetariana Macarrão Que mais? Arroz com cogumelo Corpeta italiana Corpeta vegetariana Nuggets vegetarianos De verduras Pizza vegetariana Eura Hambúrguer vegetariano E aqui entra na parte das pizzas Vários tipos de pizza E tem umas estranhas pra gente Tipo essa daqui ó Com salame e pesto Tem umas que são com carne moída Essa aqui ó Pizza bolonhesa Pizza de porco desfiado ao molho de barbecue Mas pizza meio estranha né E é famosa ó Porque tem várias marcas Outra pizza bolonhesa ó 3,79 Mas quando a gente chegou era 1 euro 1 euro e pouco Havaí Não tem queijo Não tem queijo Queijo vegano né Essa aqui é italiana Mas cara 5,99 Vem com a massa aqui especial ó Tá vendo? Crocante e airada Queijo de melhor qualidade Cogumelo ó Essa aqui com o cachofra Essa aqui é o que? Barbacoa Vegetal Essa tem queijo Que curioso Tem churros pré-fritos e congelados Tipo batata frita É só jogar na frigideira Ou na air fryer Esse aqui que é enroladinho Que eles comem com chocolate quente Ou esse aqui que é o original Que é tipo um palitinho E ó Uma geladeira inteirinha Da Häagen Dice E da Ben & Jerry Ó Granissato Que é Como chama aquele? Não gosta do gelo raladinho? Raspadinha De limão Profiterole com sorvete dentro E isso aqui que vende em todos os restaurantes Que tá super de moda Que é o sorvete dentro da fruta Então ó Vou abrir rapidinho Mas ó É o sorvete de coco dentro do coco Sorvete de laranja dentro da laranja Esse aqui que é o mais famoso Ó O sorvete de limão Que vem dentro de um limãozinho Inclusive eu vou levar um Porque é uma delícia E os camarões Ó Que tem de vários tipos Com casca Sem casca Cozido já ó Descascado Grandes ó Vários tamanhos Menorzinho E eles vêm classificados pelo tamanho Tá vendo? G Que é o grande Esse aqui também é grande Sem casca Olha o tamanho desse daqui ó Entendeu? E isso aqui é um tipo de marisco Que todo mundo come aqui Que se chama ó Divinas del mar Em português eles traduzem como Divinas do mar Mas eu nunca vi isso no Brasil Talvez em Portugal São uns bichinhos Tá vendo? Essas minhoquinhas Que eles comem com camarão Com verdura Com misturado com outros frutos do mar Eles adoram Mas eles comem esse montão aqui Eu já experimentei Pra mim me dá um pouco de má impressão Mas eles adoram Ó Essas patinhas de caranguejo Isso aqui sim que tem no Brasil E os peixes Os peixes principais aqui ó É muita merluza Tá vendo? Os lombos de merluza Aqui bacalhau Também tem muito bacalhau Muito salmão Aí lula Lula tem de monte ó A lula já limpa Pra você fazer em casa E tem a sépia Que é tipo uma lula gigante Tá vendo? Ela é meio borrachuda Mas o pessoal aqui adora Então tem a lula normal A sépia que é gigante E tem o calamarsito Que é uma lulinha pequena Que eles comem geralmente de petisco E aí tem a lula em anel Que chama ala romana Que é o que a gente mais conhece E tem a lula cortada de comprido Que então ela se chama rabas Dá pra ver aqui na pontinha ó Se chama rabas É a mesma coisa É só o corte que é diferente ó Camarão Empanado Vareta de melusa É só colocar no air fryer Peixinho É uma delícia Esses fingers de peixe Peixe em forma de bichinho Melusa empanada É uma delícia Ó Tem nugget de peixe E é de peixe mesmo Não é aquela pasta de peixe Ó Tem o bacalhau Filé de bacalhau também Ó Empanado Vai ser gostoso Ó E na parte de sorvetes ó Tem magnum Vegano Tem vários de criança Tem o twister ó Que aqui chama calipo Tem o óleo A bolacha O óleo tipo Sorvete Imitando um sorvete Super típico daqui Que tem essa forma Ele é tipo um de cone Com cobertura de chocolate E o óleo Copiou esse sorvete Bem tradicional daqui E aí tem vários biscoitos De sorvete Filipinos Tá vendo essa bolachinha? Ela é super típica daqui Então tem a versão dela Em sorvete também Tem o corneto mini Acho que esse também deve estar no Brasil Mas tem de vários sabores mini Ó E tem o de nocilha Nocilha é a Nutella A versão espanhola Que aqui eles preferem muito mais a nocilha Que a Nutella E tem um corneto Recheado somente de nocilha Sorvete de ferreiro rocher Kinder Bueno E vários tipos De Magnus Vários sabores De Magnus E claro A marca do supermercado Aqui ó Eroski Que é a marca Do Carrefour É a marca do Carrefour Eroski É a marca tipo Do pão de açúcar Que é do grupo Carrefour Que aqui se chama Caprabo Ou seja Já é um supermercado Não popular Mas também não é um supermercado De alto nível Pra vocês terem ideia Do quanto eles gostam de croqueta Se você não quer comprar a congelada Ó Você pode comprar já A preparada Que é só esquentar E outra coisa Que eles adoram São esses cozidos Ó De feijão branco De grão de bico De lentilha Claro Não podia faltar A tradicional Tortilha de batata Ou omelete de batata Que eles adoram Também não tá com vontade De fazer em casa Ó Você pode comprar A sua versão Do supermercado E tomar junto Com o gaspacho Que também não tá com vontade De fazer em casa Tem diversas Marcas De gaspacho E salmorejo Que é um gaspacho Com pão Na receita Que vocês podem Comprar também Até sopa Eles vendem pronta E aqui outra bebida Típica da Espanha Que é a horchata Que é um leite Feito de um tubérculo Que se chama chufa E em vários supermercados Eles têm as próprias Padarias Então você pode comprar Ó Croissant fresquinho Bem barato De manteiga De chocolate Donuts Caseiro E bom Com chocolate Esse aqui é tipo É sonho Ó Berlina É tipo sonho Bicheado de chocolate Com cobertura de chocolate branco Com cobertura de açúcar Vários tipos de pães Ó Pão integral Baguete integral Pizza Plautinha Que eles chamam aqui Que são esses pães Com pedidos Vários tipos de pães Grandes Tipo pão italiano Que é o pão de pages De farinha de espelta Pão de grãos Baguetes Ó Tipo aquela baguete Do Carrefour Quentinha Ó Saindo na hora E todo pão Que você compra Você pode colocar Na máquina De fatiar Ó E as coisas de padaria O que mais tem por aqui É essa palmeira Que é essa bolacha Em forma de De palmeira Tá vendo As madalenas Que são tipo Uns muffins Que tem essas mini Geralmente elas são De baunilha Ou com gotas de chocolate E tem a versão grande Também Ó E os croissants Também Eles adoram croissants Aqui Então a massa normal Com açúcar de confeiteiro O normal E o de chocolate E essa aqui É a ensaimada Que é tipo Uma massa de croissant Mas Com menos manteiga E que eles completam Com açúcar de confeiteiro Tem bolos Também E essa Torta de Santiago Que é super famosa Aqui Que é lá de Compostela Do caminho de Santiago Que é uma torta De massa De amêndoas O panetone Que não é tão fácil De encontrar Porque não é tão Consumido aqui Quanto no Brasil E os modelos Ou as marcas Que você encontra São geralmente Marcas italianas E esse aqui São umas toalhinhas Que você coloca Dentro da máquina De lavar Para impedir Que a cor De uma roupa Manche a outra Não sei Nunca experimentei Vou levar E vamos ver Se funciona Então ó Isso é o que a gente Gastou aqui no mercado A gente comprou Sorvete de limão Merluza empanada Pizza Dois pacotes de queijo Dois pães Bolo O brownie Um brioche Dois pacotinhos De bagel E quatro Chás da Lipton Deu 44 e 45 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa nos comentários Aqui pra mim Qual foi o produto Que vocês acharam Mais inusitado Dentre os produtos Que a gente mostrou hoje Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Tchau E até o próximo vídeo